Pode falar, agora vai. Estamos aqui com... Você está gravando da CP, você vai entrar por algum tempo? Não sei, não sei. Você sabe que eu sou o cara, né? Não sabia disso não, sabia de agora. Você assistiu o jogo hoje? Sim, eu assisti. E daí, você está a fim de absorver umas dicas ou não? É, eu quero ser uma dica. Ó, o seguinte. Quando você estiver frente a frente com o zagueiro, cara, você faz o que vai, mas joga pra cá, entendeu? Meu Deus, foda o pé. Olha que o cara fosse um par, cara. Olha que o cara achar que você está aí, não está bom, tá? Entendeu, cara? Você acha que é uma dica vaga? A dica vaga, a dica vaga. Beleza. Tá aí o Neymar aqui, dá uma dica pro pessoal. Valeu, galera. Eu sou o cara. Não tem ninguém melhor que eu no mundo, valeu? Valeu.